Os irmãos acharam bem? Amém! Vamos lá! Como pode agradar de uma terra que os irmãos vivam em união? É como o nome dos seus que têm a base sobre a cabeça, que descem pela barba de amor e até agora de suas vestes. Como o avalho de irmão, que descem os bojos de Senhor, ali o Senhor concede a bênção da vida para o Senhor. O dia que temos vivido, o meu pai, se falem de unidade das igrejas, os irmãos que vivam meio bem separados, né? E o Senhor me deu uma canção, para eles justamente, de ter uma maturidade, de ministrar uma canção para a família, né? A unidade, porque a nossa igreja cresceu muito e se mostra que acontece tudo, termino tudo, com tudo em bola, com ninguém atrapalha com o outro, com ninguém conhece o outro, e o Senhor com o meu pai começa a canção. É bem fácil, gostava de colocar meu plano aqui na frente. Vamos dizer que é uma família, primeiro. É assim, como bom e suave é que os irmãos de meninão, é como o homem precioso que desce a hora sobre as vestes de Adão. Me ensinou a amar e a profetizar e ao outro ajudar. É assim, como bom e suave é que os irmãos de meninão, é como o homem precioso que desce a hora sobre as vestes de Adão. É assim, como bom e suave é que os irmãos de meninão, é como o homem precioso que desce a hora sobre as vestes de Adão. É assim, como bom e suave é que o homem precioso que desce a hora sobre as vestes de Adão. É assim, como bom e suave é que os irmãos de adão. Amém. 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 E bem, o que diz o nosso Senhor? Eu não sei como você chegou a esse lugar, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho apenas certeza de que o mesmo Deus fez um milagre da minha vida, ele vai fazer a tua vida também. Eu não conheço promessas que Deus não cumpriu, eu não conheço aquilo que Deus tomou a respeito de alguém que Ele não fez. Eu tenho certeza, meu irmão, que a propinha desse lugar não foi como era a casa. Deus te chamava pra você essa noite, eu tenho certeza que você não vai sair desse lugar quando você vai sozinho. Eu tenho certeza, meu irmão, você crê? Você quer que eu peça? Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o dinheiro é uma fase que eu estava passando no deserto. E há um tempo atrás eu tinha um bom emprego, ganhava um bom salário. E quando fizeram 3 meses de casar, o filho ainda pensou que trabalhava. Eu fiquei muito preocupado, porque é muito tempo, então eu tinha certeza do dinheiro que ia receber. E elas fizeram bastante coisas, né? Aí passou esse período, quando a empresa foi passar acerto comigo, ela passou do prazo, eu acabei de tomar um cheque especial do dono, aí foi só Jesus. Quando a empresa fez o repósito do acerto, o dinheiro foi tudo embora. Aí a empresa começou a aparecer. Eu tinha um carro louco, eu tinha desmoções, eu tinha uma moto que eu sempre quis ter. E comecei a perder. Perdi meu carro, perdi minha moto. Só perdi a minha identidade em Deus. Eu sabia que aquele período que eu estava passando era pra me prender. Deus ia me honrar. Quando Deus tinha me honrado nesses dias. Quando Deus tinha me levado no gráxico, eu nunca imaginei. E colocado quase todas as coisas nas minhas mãos, Eu tinha uma coisa mais boa que eu achava que ele era capaz de fazer. Eu tinha certeza que eu me honra que ele, essa função, eu acho que foi uma palavra que renova a tua vida. Eu tenho certeza que o som quando ele durou uma noite, mas ele, a alegria que vim pra uma linha. Se o cara do crente, meu amado, ele não se abrir, eu tenho certeza que Deus é mais que eu gostar da pessoa das mãos. Se você é uma moto, ele tiver uma corpente, meu amor. Deus vai fazer uma corpente, meu amor. Deus vai fazer uma corpente, meu amor. Deus vai fazer uma corpente, meu amor. Se eu não subir, eu vou fazer uma corpente, meu amor. Eu vou fazer uma corpente. Se eu não subir, eu vou fazer uma corpente. Amém. 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 Eu vou obter os seus limites, eu vou voar bem mais alto, a dor branca, o sol vem na fila branca. Eu vou obter os seus limites, eu vou somar a minha montanha, eu vou somar a minha montanha, eu vou somar a minha montanha. Eu vou a clima de alto, a proxão de glória de Deus. Vou te dar um amor de Deus, toda autteração e toda a spectação. Vou te dar um amor de Deus, toda a terra de Deus. Amém. Se você não enxergava, mas também os seus passos, para o alheio, mas também os seus passos, se você não gostaria muito bom, para o meu irmão se soubesse, porque Deus tem que ir para a sua filha, se você soubesse. Se você não tem esse propósito, o que Deus tem que ir para a sua filha, meu irmão? Amém. 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 Eu não posso viver sem Tua presença Sem Tua presença Eu não posso viver sem o Teu amor Eu não posso viver sem Tua presença Sem Tua presença Eu não posso viver sem Tua presença Eu não posso viver sem a presença É a minha em Tua presença É a minha em Tua presença Eu recito o que é a Tua voz, Senhor Eu recito o que é a minha em Tua presença Eu recito o que é a minha em Tua presença Eu recito o que é a minha em Tua presença Eu não posso viver, sem o que eu vou, eu não posso viver Sem tua perfeita, sem tua perfeita Eu não posso viver, sem o que eu vou, eu não posso viver Sem tua perfeita, sem tua perfeita Eu não posso viver, sem o que eu vou, eu não posso viver Sem tua perfeita, sem tua perfeita Eu não posso viver, sem o que eu vou, eu não posso viver Sem tua perfeita Sem tua perfeita Sem tua perfeita Como subindo pela tua voz Como subindo pela tua voz Ele é o que me disse Como subindo pela tua voz Como subindo pela tua voz Quem é você? Quem é você? Como subindo pela tua voz Como subindo pela tua voz Quem é você? Quem é você? Como subindo pela tua voz 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 Quem é você? Quem é você? Como subindo pela tua voz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL